Aê, se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta Ele pensou e lançou mais uma, hein? Caralho, filha da puta DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Putaria teu nome, hein? Ha! Tu já dançou, já usou lança, já usou balinha Agora é hora de dar tchau pra suas amiguinhas Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Ela vê logo o DJ Mimo e já vem colando o bobão Ela vê logo esse look que se vem colando o bobão Vai, bruta pocetinha igual a xícara de no peru Vai, bruta pocetinha igual a xícara de no peru Gluta pocetinha igual a xícara de no peru Gluta pocetinha igual a xícara de no peru Gluta pocetinha igual a xícara de no peru Se joga na cama rebola com o pai, já vem pronta sem calçinha Se joga na cama rebola com o pai, já vem pronta sem calçinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha E a boa emoção, você quer essa emoção Fecha a bunda e escuta essa